A CIDADE NO BRASIL 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 É o que se põe, é o que se põe. Olha que há a mesma roupa, olha que há a mesma roupa, mas os banhos sem cuecas, o pessoal não de nada, foi iluso, não quer nada, foi iluso! Nossa senhora de mentirosa que o cão queria essa boeira para ver se é ajudado a mostrar para a gente ou rir! O que é isso? 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 O que é isso?